Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Começando mais um vídeo aqui de novo na showdozinha, caminhonetinha 5.514 km, dá pra vocês verem aqui Nova, zero bala Viu de hoje? Vamos mostrar pra vocês a nova interna, né bicho É, como eu trabalho só um dia com ela, né, não sei quanto, trabalhei sexta-feira com ela E hoje é sexta-feira, né, de novo Então eu fiquei uns par de dias sem trabalhar com ela, sem ver ela, digamos E daí hoje fui trabalhar de novo com ela, o patrão deu uma ajeitada na interna Por causa que não tinha o sofá-cama Ela é nova, né cara, vocês viram no vídeo de apresentação Vou deixar em card aí pra vocês Que ela era originalzou, não é original Não, mas já tem, já as cortinas, agora eu só tô dirigindo, depois eu mostro direito pra vocês Cortina e o sofá-cama, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês Não sei o motivo, porque ele não gosta muito, né, disso Num desses caminhões aqui, o único que tem é o... Que o Vanderlei trabalha lá, um salve Vander É o único que tem O único que tem sofá-cama que eu saiba Que eu saiba não, né, que os outros não tem Que ele não... falou que não precisa, porque nós não chegamos a pousar na estrada Então, não sei o motivo de eu ter ele colocado curtinho No sofá-cama, capaz de... Bom, sei lá Aí depois eu vou mostrar detalhado pra vocês se eu conseguir aí Que hoje são três viajadas aí Vou fazer três viagens hoje Mas hoje dá pra fazer tantas viagens que for, né Porque automática Não tem problema nenhum, né Ó Deixa que vá Tem que vá, tu chegue Tá, vamos viajar Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe essa interna Eu gostei, cara, gostei mesmo Até esse dia eu tava... Sexta-feira passada que eu tava trabalhando com ela Eu tava pensando, né, cara Porque a gente anda bastante E a gente fica meio pensando às vezes Nossa, essa aqui deve ser top, né De pôr um sofá-cama Porque a outra selo, né As normais que tem o câmbio, que são manual Que nem aquela que eu trabalhei da outra empresa Que eu nem cheguei a gravar Ela... Deus livre, cara A gabininha dela era pequena Mais que nem a outra antiga que tinha aqui Aí você abriu a sofá-cama Meu Deus, quase não dormia, cara Muito estreita ali a sofá-cama Porque daí só sobra esse espacinho aqui, né Ela é aqui, ó Não tem esse espaço pra trás que essa aqui tem Abriu a sofá-cama Meu Deus do céu Daí o banco do motorista não abria É o banco original Daí com o câmbio da alavanca até aqui em cima Aqui, ó Tinha que dormir com a alavanca no meio das pernas Ali, no bom sentido, aí Tinha que abrir as pernas ali Dormia ali com as pernas abertas De lado, de algum lado Que não pegasse na alavanca Porque o caminhão gabininha é assim mesmo Mas não dá nada, né? Vamos aqui Vamos ali pisar Então depois eu vou mostrar pra vocês Ele tentar mostrar pra vocês A interna Rapaziada, beleza Tô descarregando aqui na viária E tá aí, ó A sofá-cama que ela colocou Achei massa, cara Essa cor aqui, ó O bom que ela tem esse espacinho pra trás Aí tem o travesseiro Travesseiro não Nossa, que eu vou colocar em cima do banco, né? Pra ficar tudo certinho Olha o barulheira que faz trem Aqui, ó Vai, vai, vai Ela vai parar Aí Aí ponhou os tapetes também, ó Tapetes ali, ponhou um Negócio pra ficar mais alto E aí, ficou top Ficou da hora Essa capa é pra não sujar o banco, né? Banquinho aqui, ó A capa é pra não sujar o banco Mas ficou top, cara Eu gostei Quer ver? Depois nós temos que subir aquele morro lá O Wander subiu já lá O Wander já Já subiu lá Agora depois vai ser eu Agora sobe Se o Wander subiu, nós sobe Ou não Aí, ó Ele colocou isso aqui Como se fosse uma sapateira Pra guardar coisa aqui, ó Já tem coisa guardada, hein? Papelão e Coisa arada Isso aqui é porque daí o sofá cama Fica mais alto Daí isso aqui fica Ó o tapetinho Daí fica pra Pra ficar com os pés Bom? Aí é o banco, hein, ó Ficou top O cara tinha me chamado ali Ah, ficou da hora, cara Gostei desse trem aí, ó Pra sofá cama A Artura ficou a mesma que a original Daí ela puxa até aqui Ficou da hora Põe o bigodinho Já não sei se eu mostrei pra vocês Bigodinho diferenciado, né? O outro tinha esse biezinho De leds Que não vai dar pra pôr Depois eu volto com vocês aí A hora que nós estiver subindo lá Agora começaram a carregar as caixas Beleza? Saí da viária Agora vamos subir o morro, hein? Deixei no manualzinho Botei uma segundinha E vamos que vamos, né? Vambora Não vamos embalar Porque não adianta Tem umas buraqueiras lá em cima Aí não me adianta Não me convém Vamos sossegado Mas é um morro, né? Se tu for parar e pensar É um morro Deu, os caras jogaram Pedrinha ali Uma vez eu patinei Aí no seco Era bem cascalhadão Bem cascalhado E pedralhada Solta, né? A outra vez o patrão atalou Foi do vídeo Que quebrou a mola, né? E... Se quebrou o grampo Da mola dianteira Ele patinou Aí não subiu Daí os caras jogaram Essas pedras Mas vamos de boazinha, né? Não dá pra embalar muito É muita pedra Pula demais, ó Daí não dá pra Pra coisar Mas também não vamos tão devagar, né? Mas sobe bem cegado Sobe bem de boa Sossegado Tamo em cima do moro Ai, ai É dar aquele frio na barriga A gente não quer se empenhar Outra vez que o patrão atalou aqui Teve que vir, ó Uma máquina lá do Lado Vamos apanhar na automática agora Deixa que troca de marcha Que eu não quero mais trocar Teve que vir a máquina lá da cidade, cara E é longe daqui da cidade Ela demorou acho que umas duas horas Pra vir a máquina Pra tirar ele dali Mas daí como era a última viagem Não dá nada Agora que nem eu Que deu três viagens Agora é a primeira viajada Aí já é complicado Aí a gente já Já fica Já fica mais ressabiado Mas que nem Agora já subiu Agora vamos de boa Vamos que vamos lá Carregar a segunda viajada E depois Carregar a terceira Agora parar a bacia Engraxar Completar o óleo Que tá com cinco mil km E já Já baixou o óleo Sei lá Talvez seja normal A gente não sabe Mas cara Essas gabininhas aqui Faz um barulhão Esse interclima aí Cara Dos caminhões Tudo eles tem o mesmo interclima Mas não dá pra escutar o barulho Você não escuta E esse aqui Faz um barulheiro Chita maluca Acho que eu já até gravei Aqui por aqui Se eu não tiver esganado Eu já gravei É Romulo falando E gravando aqui Até bater uns Uns minutos de vídeo aí Pra dar Bastante minutos Nem eu digo Ninguém assiste Mas pra Porque o YouTube Tem que reconhecer né Se não for tão grande Do vídeo Daí não Não reconhece muito bem Não passa no robozinho lá Né Né Pra vir pra cá O único morro Fortezinho É isso aqui ó Mas é pra você embalar Lá de baixo E vir de boa Ó Só isso aqui ó Mas sobe também Bem se chegar O problema Essas Aqui ó Tem esses Como é que você diz Essas valetinhas aqui Se eu tiver subindo Embalado Ele dá numa valeta Dessa aqui Pra quebrar a mola Também É dois palitos né Por isso que não dá Pra embalar muito Uma que vira a caixa E outra que é perigoso Quebrar a mola também Daí não convém né Vamos na maciota No trote Pra não derramar água Do corote E vamos lá Que vamos Que vamos Dez Dez pras dez Agora Vambora Não dá nada Esse Debo Que coisa Tubarão Ai ai Amanhã já é Sábado-feira Quer dizer Acho que esse vídeo Vai sair amanhã Que no caso é hoje Sábado Vai estar sendo gravado Na sexta Né Mas Editar o vídeo Demora um pouco Positivo Mas então É isso aí Tá bom Vou finalizando o vídeo Por cá Acelerar ali Pô CVV É show Tá bom Que azar Espero que tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Seu comentário E abaixo Se inscreva no canal Vamos crescer a firma Tudo de bom